Música Beleza chegamos no posto avançado, agora é só parar ali perto e entregar o bão Música Epa, ta faltando alguma coisa, ai esqueci o baú Pronto, bora lá entregar ele E olha só, ta chegando alguém ali ó Pronto, deu muito gold não, mas essa quest era bem básica mesmo Vamos dar as boas vindas para aquele carinha que acabou de chegar O cara parece estar meio enrolado hein, vamos dar uma ajudada Volta aqui cara, vamos conversar, não foge não Ih, olha o cara abandonando o barco Hum, cadê ele Ué, pra onde que esse cara foi? Eu hein Caramba, ele sumiu legal hein Uma hora ele vai ter que aparecer Bora basculhar a ilha, ele não pode estar muito longe não Caramba, rodei a ilha toda e nada desse cara vai Eita Por acaso aquele é o meu barco? Maldito, ele roubou meu barco Safado, volta aqui Não, meu barquinho, eu só queria conversar Pô, não vou acertar nunca nessa distância Pô, não vou acertar nunca nessa distância Que se deu bem Deixa eu aproveitar e pegar umas quest novas aqui Antes de ir embora Pronto Olha a sereia ali ó Olha a sereia ali ó E aí cara, beleza? Morre maldito Morre maldito Ninguém rouba o alma negra rapá Bom, vamos ver a nossa próxima quest Vejamos Nosso novo rumo é Cannon Cove Rapaz, que visual sinistro daqui de cima hein Isso é louco hein Vou te falar, Harry nessa parte do gráfico sempre mandou bem Olha o navio ali Olha o navio ali Aqui no beta, por enquanto só tem 3 tipos de embarcações Pra 4 jogadores, que é o maior Pra 2 e o menor Que é pra quem quer jogar sozinho No caso é esse meu aqui Mais pra frente a gente vai poder até customizar nosso navio Colocamos Support So Seja Seja Ou Seja Estamos chegando hein, essa ilha ali na frente, bem maior que a primeira hein Vai ser mais complicado achar o tesouro Canon Cove, já tem até um cais ali para a gente parar perto Vamos usar aqui um corre de caminho para chegar mais rápido Lá vamos nós Oh que prático, bom vamos ver aqui o mapa, temos uma nova dica aqui do tesouro, agora temos que achar um aventureiro Empalado que está no sudeste da ilha Bom a primeira coisa é achar esse tal do aventureiro Vamos usar a bússola aqui para nos orientar, então ali na dica estava dizendo que a gente tinha que seguir a direção do SE Bem vamos começar por aqui vai Olha que bonito esse lugar Caramba, será que é aqui? Hum, não está com muita cara não Já rodei a ilha inteira e cadê esse tal do aventureiro? Pô, estou seguindo a direção correta Pô, estou seguindo a direção correta Ué, o que é aquilo ali na frente? Olha, achei um baú Será que é esse aqui? Ah, esqueletinho chato, me deixa em paz Ué, peraí, acho que eu encontrei É ele mesmo, o aventureiro empalado Caramba, passei aqui e nem vi Ok Ok Vamos ver agora o que a gente tem que fazer Seis passos em direção ao nordeste E daí a gente cava Agora tenho que pegar a bússola aqui para poder marcar os passos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Acho que é aqui Uh, isso aí rapá Vamos levar de volta os dois baús Vamos levar de volta os dois baús Vamos pegar o segundo baú Prontinho Vamos levar de volta os dois baús Ae, chegamos Bora vender os dois baús Quê?" Cadê aquele carinha para entregar o tesouro? Espera aí, ai Cacilda, tinha um cara me perseguindo, será que ele não está ali, meu tesouro, devolve Eita doido, você é louco, quer saber, vou pegar o barco dele, não, 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 não.